Fumo de Rola Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e focada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alipro em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Fizer saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com lambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com lambo assado E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de candeeiro, panela de barro Mimino, vamos embora, tenho que voltar Chachau, meu roçado que nem boi de carro Opa, gata, de arrasto, não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéforo de pucina fazendo renda E o rompo do pole sem parar Mas é que tem um zéforo no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéforo de pucina fazendo renda E o rompo do pole sem parar Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e copada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alecrim, canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Uma romba picada com o longo assado E olha pra maria do joar Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéforo de pucina fazendo renda E o rompo do pole sem parar Eita sanfoneiro da gota serena Eita sanfoneiro da gota serena Eita sanfoneiro da jumeiria Eita sanfoneiro da gota serena